Olá pessoal, Tony Rodrigues, Além da Notícia. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre vários temas nacionais, começando pelas manifestações do último sábado, dia 15 de maio, que foram convocadas em apoio ao governo do presidente Bolsonaro e em defesa do voto auditável. As pessoas acham que as urnas eletrônicas não permitem a segurança completa e que pode haver fraude nos votos. Inclusive, o próprio presidente já denunciou, muito embora não tenha apresentado ainda, mais de um ano depois, as provas prometidas. Uma questão nessas manifestações é que sempre é o povo que organiza, é o povo que participa e a imprensa sempre diz o seguinte, o presidente está organizando manifestações, a população organiza as manifestações de apoio ao presidente e escolhe as pautas que defende nessas manifestações. O presidente Jair Bolsonaro, em algumas delas, tem participado, nesta mesmo, no dia 15, ele participou a cavalo, ele montou e foi a cavalo, tanto no horário da manhã quanto no período da tarde, para recepcionar em Brasília e participar das manifestações, onde inclusive ele fez discurso, discursou em favor do voto auditável, da possibilidade que se tenha de verificar se recebeu o seu voto impresso também. Você deposita na urna e recebe o voto impresso. Mas qual é o problema? O ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, que é o presidente do Tribunal Superior Eleitoral atualmente, ele é contra, ele disse que inclusive vai até a última instância possível para defender o direito que, segundo ele, a população tem de manter as urnas eletrônicas sem o voto auditável, que é defendido por essa parcela expressiva da população. Lá estiveram representantes do agronegócio em Brasília e também os setores evangélicos, que são, em sua grande maioria, apoiadores do governo Bolsonaro. Mas as manifestações não se limitaram à Brasília, elas ocorreram na grande maioria das cidades brasileiras. Nós tivemos manifestações em São Paulo, na Avenida Paulista, com milhares de pessoas. Não foi, é claro, aquele mesmo movimento que nós tivemos nos anos de 2014 em diante, principalmente no ano de 2017 e 2018, que marcaram a mudança completa de paradigma da política brasileira com a eleição do presidente Jair Bolsonaro sem qualquer tipo de aparato partidário ou de movimentação financeira atípica em sua conta. Tanto é que até hoje não apareceu qualquer insinuação nesse sentido, foi o povo mesmo que quis. A população também se manifestou no Rio de Janeiro, a população se manifestou em Salvador, em Recife, em São Luís do Maranhão, em Teresina, em Fortaleza, diversas capitais do Brasil, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, houve manifestações em Curitiba, lá no Paraná, em Santa Catarina, Florianópolis, houve inúmeras manifestações pelo Brasil nas grandes capitais brasileiras e também nas cidades mais importantes do país. Nas pequenas cidades as pessoas andaram na rua ou ficaram na porta de casa com bandeiras do Brasil como há muito tempo não se via. E o que é mais importante em tudo isso, no meu ponto de vista, modesto, é que são as pessoas, as próprias pessoas que estão organizando esses movimentos. E também é a primeira vez em um governo, não agora nesse dia 15, mas ao longo do governo, que se vê populares, que se vê o povo manifestando em favor do governo. O que geralmente acontece é manifestação contra o governo. Mas nesse caso, as manifestações contrárias, essas sim são manifestações atípicas, que reúnem pouca gente e estes são fatos. Aqui não tem absolutamente nenhum tipo de exagero. São fatos que a população não tem acesso a não ser pelas redes sociais. A população não tem acesso através dos meios formais de comunicação. A televisão, quando diz, ou o rádio, quando diz, coloca que são eventos isolados ou que as pessoas não tiveram capacidade de reunir apoiadores em quantidade suficiente. Então, logo em seguida, a manifestação, nós vimos pesquisas inúmeras que mostram que o presidente teria perdido 52% do apoio dos seus eleitores de 2018. Ou seja, 52% daqueles 57% que ele teve nas eleições de 2018, no segundo turno, não estariam mais apoiando o seu governo e nem votariam mais no presidente. Com certeza, segundo essa narrativa que a mídia nos quer impor, o preferido desse seria o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Bom, somente 2022 poderá nos esclarecer e, para aqueles que acusam o presidente de antecipar o processo, a gente observa que quem está antecipando são os grandes meios de comunicação. O Jornal do Globo, a Folha de São Paulo, o Estado de São Paulo, a Televisão Globo, que você não liga essa televisão para não ser ouvir nos seus programas noticiosos críticas completamente disparatadas, completamente sem fundamento. E aquelas que têm fundamento, eles colocam de lado. Porque eu acho que deveria se estar dando impacto ao que é verdade, e não a tentar se criar factoides para imputar uma responsabilidade que até agora não se viu, que é a questão da corrupção. Já há relatos de meios de comunicação dizendo que tem prova da corrupção. Vamos adiante. Eu acho que essas coisas se esclarecem com o tempo e com as instituições funcionando, que é o que não acontece no Brasil. O Supremo Tribunal Federal funciona para assegurar direitos de bandidos e para perseguir pessoas de bem, para fundamentar narrativas e dar a ideia de que o Brasil vive uma segurança que não tem. A soltura do senhor Lula, a liberação do senhor Lula na questão das provas, a anulação da sentença, que havia sido confirmada pelos tribunais superiores todos, inclusive pelo próprio STF, e depois a suspeição do Moro, que é uma coisa completamente fora de propósito, vez que juízes, eu digo do Supremo, ministros, que haviam votado a favor de se manter o Moro sem qualquer tipo de mancha na sua reputação como juiz, de repente mudaram o voto e votaram contra o Sérgio Moro. Mas tem uma outra declaração aqui que eu gostaria de chamar a atenção do senhor Omar Aziz, que é o senador que preside a CPI do Covid. Ele disse que a CPI não vai terminar em pizza. Então isso demonstra, claro, que como todas as CPIs que nós tivemos até agora, com raríssimas e honrosas exceções, resultaram em condenações que posteriormente foram anuladas pelos tribunais superiores, ou mesmo que não foram anuladas, mas que os seus elementos condenados foram soltos. É o caso do Messalão com o José Dirceu, que foi solto para a prisão domiciliar, que depois foi condenado de novo no escândalo do Petrolão e que mais uma vez foi solto por determinação do Supremo Tribunal Federal. Então como é que se pode confiar que uma CPI do Congresso Nacional, que é uma investigação política, que é um inquérito político, possa resultar em alguma coisa que não seja pizza, e partindo a declaração de um senador como Omar Aziz, que é mais sujo do que pau de galinheiro, segundo a própria crônica política jornalística da sua terra e também de Brasília. Não estou falando aqui coisa que ninguém sabe, né? Todo mundo sabe que o Aziz é implicado numa série de escândalos, como também o Renan Calheiros. Aliás, o Renan foi o grande tema das manifestações. Mas ele foi chamado de vagabundo em uníssono por centenas de milhares de pessoas em praça pública em todas as grandes capitais do Brasil. Bom, ele refuta o presidente, mas não refuta o povo, porque a voz do povo é a voz de Deus. E segundo a voz do povo, ele é, sim, um vagabundo. Lamentar profundamente a situação vivenciada pelo prefeito de São Paulo, talvez uma das últimas reservas morais da política brasileira, Bruno Covas, que enfrenta momentos terríveis da sua existência. Os médicos já disseram, inclusive, que a sua situação é irreversível e que, nas próximas horas, nós teremos tristes notícias, fúnebres notícias sobre a situação desse rapaz. Mas a nossa expectativa era de que ele realmente tivesse a condição de se recuperar para fazer o que vem fazendo, dar o exemplo. Ele nunca utilizou essa doença como motivo para tentar sensibilizar as pessoas, vitimizar as pessoas. A imprensa descobriu e noticiou, mas noticiou naquilo que tem que ser dito, naquilo que tem que ser colocado para o conhecimento da população. Nunca no sentido de tentar fazer com que Bruno Covas fosse transformado em vítima e ele próprio nunca se utilizou. Basta ver a própria campanha eleitoral que ele enfrentou no ano passado como candidato à reeleição, como eleito em segundo turno em São Paulo contra o PSOL e ele nunca usou o fato de que estava com essa doença degenerativa e que poderia, a qualquer momento, comprometer a sua permanência dentro daquela campanha e dentro da própria condição de prefeito, que é, infelizmente, o que está acontecendo agora. Bom, o presidente Jair Bolsonaro disse que a população de São Paulo vai adotar, em 2022, o ministro Tarcísio Gomes de Freitas dos transportes, que é considerado o herói nacional dentro do governo Bolsonaro pelo grande volume de obras realizadas até o presente momento. Ele será candidato a governador de São Paulo, muito provavelmente contra o atual governador, que é o senhor João Dória Júnior, do PSDB. Então, essas informações que nós gostaríamos de trazer hoje, analisando com vocês, pedindo que você compartilhe esse vídeo com seus amigos, familiares e admiradores e não deixe de deixar o seu gostei, de ativar as notificações do sino para receber informações sempre que a gente publicar um vídeo novo e se inscrever ou verificar a sua inscrição aqui no canal. Tony Rodrigues, Além da Notícia.